Bom dia meus amigos No ar mais um campeão de audiência Portugal e Argentina Portugal de verro de Argentina de azul e branco com seu uniforme tradicional Eduardo Magrão Marcelo Cesario ele que tem um coração italiano Vamos lá, tá aí Rafael Marcelo Pará Lateral, Rafael Isso daí é Mosquita Pode sair Dudu, deixa que eu faço Vamos ver o que vai acontecer Vai escobar, olha o escobar aí Vou deixar pro Marcelo Pará cobrar o lateral Acontece, acontece, acontece Tiro de meta pra seleção de Portugal Tem que jogar com calma Olha o Moser Zagueiro que foi do Flamengo nos anos 80 Chegou no Flamengo de 81 Moser Tá aí o Mosquita Stoskov Camisa 8 Artilheiro da Copa do Mundo de 94 Fez muita história no Barcelona nos anos 90 Chegou muito no Barcelona É um grande jogador Um grande centroavante Gente no meio campo aí não está perdendo hein Vamos ver o que vai acontecer Moser Moser mandou pra fora o Moser Tiro de meta Escobar 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 na direita Rodrigo do lado do Escobar Rodrigo joga no Rafael Vamo ver o que vai acontecer Tá aí o Marcelo Pará Vamos ver o não mandou bem não Moser Tá aí o Marcelo Cesario Coração Italiano Quem é que vai? E olha o gol de cabeça entrou Alexandre Gol Gol Não vale a legenda não Foi Roberto Brito Gol Dele Roberto Brito Camisa número 5 Gol legal Comemão 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 Roberto Brito O Mesquita acabou se machucando e vai entrar Camelo Camelo na Argentina Tem Camelo Camelo número 2 no lugar de... Lugar de... Lugar de... Biscuita Argentina 1 a 0 Eduardo Magrão vai sair jogando Portugal Eduardo Magrão Ah caralho Olha o meu time pô Olha o Eduardo Magrão João não chega Tá certo Tá certo Aí ó Tá certo Vamo ver o que vai acontecer Lateral Estou escove Olha o gol Olha o gol Pra fora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo aí pra fora Escanteio Corda E pega O goleiro de Portugal Olha o Alexandre aí Agora sim o Alexandre Quem é a sobra agora? Você errou Agora sim o Alexandre Mas quem vê esse gol O Alexandre na hora vai ver Roberto Brito Roberto Brito número 5 Aproveitou a vacilada A vacilada do goleiro de Portugal E fez A Argentina na frente Marcelo Cesare Marcelo Cesare Eduardo Magrão Olha o chute Vamo lá Olha o chute aí Isso daí é o Alexandre Olha o chute aí Vai o Marcelo Pará Escobar Vai Escobar Vamos ver o que vai acontecer aí Olha o Mendoza na direita Vai Mendoza Sai daqui jogou no Botafogo muitos anos Olha o Acácio O Acácio sempre elegante Sempre a elegância do Acácio O Acácio sempre elegante Jogou no Marcelo Cesare Olha o Acácio sempre elegante Mostrando categoria Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Estou Escove Roberto Brito Ele já mandou na mão do goleiro A gente tira a mão a zero Eduardo Magrão Não foi bem o Eduardo Mancetou lançar Mas a bola é do Pedro Mendoza vai lá à direita Olha o Mendoza Mendoza Marcelo Pará Ele que tá jogando hoje Lateral esquerdo Ele que é lateral direito Tá jogando lateral esquerdo hoje Toscov Mendoza cruza O cara tava sozinho Ele ia matar a bola Ele ia fazer o gol A gente ia back Vem cá 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 Marcelo Pará Marcelo Pará Meu doce Alexandre Vamos ver o que acontece ai Toscoz Marcelo Pará Mendoza Mendoza mandou Pra fora Quase hein Toscoz 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 Roberto Brito Cruzou Vamos fazer o seguinte A gente vai pro break Daqui a pouco voltar vamos ficar com o melhor futebol do mundo Voltamos já Obrigado.